Saudações para vocês, fãs de futebol japonês, eu sou o Thiago Cruz do Hino Mauro Podcast e estou aqui, eu e vocês, mais uma semana para falar sobre J-League 2022. O retorno já começou desde o nosso último episódio, já foram mais três rodadas, realmente o ano está voando, as rodadas também estão voando e muita coisa está acontecendo muito rápido neste ano de futebol, sabendo o motivo também, claro, devido à Copa do Mundo 2022 que acontece neste final de ano, então claro que as coisas automaticamente ficariam mais aceleradas. Foram apenas 11 dias desde o último Renau Mauro e a gente já está com três rodadas para falar, mas não se preocupe. Hoje, de uma maneira mais rápida possível, vou trazer para vocês tudo o que mais importante aconteceu nessas últimas três rodadas da J-1 e tudo aconteceu na segunda e terceira divisão. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá falar sobre os últimos resultados da rodada número 19 e 20 e depois a gente vai destrinchar três joguinhos que eu separei para vocês da rodada 21. Na rodada número 19, aconteceu toda no dia 2 do sete, tivemos os seguintes resultados. O Sagantusso perdeu em casa jogando contra o Viseu Kobe. O Viseu Kobe começando aí a sua escalada desesperada para fugir da zona de rebaixamento. Se você ouviu no nosso último podcast, falamos muito dessa situação do Viseu Kobe. Até esse momento, era o último colocado dentro da J-League 2022. Uma situação muito complicada, principalmente se a gente levar em consideração todo o investimento e tudo o que a gente vem falando nesses últimos dois anos na questão da Rakuten, trazendo esse belo investimento jogado um pouco ao vento com os resultados ruins que teve o Viseu Kobe. Seguindo, o Serenso Osaka venceu a equipe do Kausaka Frontalho para o placar de 2x1. O Gamba Osaka empatou jogando em casa contra o Rau Red, foi um dos grandes derbies da rodada 19. A equipe do Shimizu perdeu, mas perdeu de pé, 5x3 para a equipe do Yokama F. Marenos, um belo jogo que o Shimizu fez de tudo, o Shimizu de Zé Ricardo, mais um brasileiro tentando a sorte como treinador no futebol japonês. Jogou muito bem, de igual para igual, na medida possível, mas deu o líder da J-League, que é o Yokohama. A equipe de Nobel Mario empatou em 0x0 com o Nagoya Grampus. O Sanford Hiroshima, que talvez seja a grande sensação que apareceu do nada na temporada 22, com uma belíssima colocação na classificação geral, conseguiu uma vitória de 3x0 em cima do Jubilhuato. O Jubilhuato, que luta para tentar fugir do rebaixamento, começa a se preocupar ainda mais e vocês vão saber o porquê. A equipe do Kaozaki, do Cashmanters, venceu fora de casa, o Kaixo Ressol para o placar de 2x1. A equipe do Kioto venceu, a equipe do Sapporo, por 2x1. Esse jogo, a equipe do Sapporo acabou com o jogador a menos e tivemos um empate entre Yokohama FC e a Vispa Fukuoka pelo placar de 2x2. A Vispinha começou ainda o jogo vencendo por 1x0, mas o jogo acabou empatado melhor para a equipe da casa, que é a equipe do FC Tóquio. A da número 20 aconteceu no dia 6 do set, apenas 4 dias depois, nós tivemos os seguintes resultados. A equipe do Ura Reds empatou com o Kioto em 2x2. A equipe do Jubilhuato perdeu dentro de casa para a Vispa Fukuoka. A equipe do Kashima empatou em 3x3 com a equipe do Cereso, vou voltar para falar sobre esse joguinho. O Kaixo Ressol perdeu, mais uma dessa vez para a equipe do Magoia Grampos, por apelo placar de 1x0. O Visio Kobe jogando contra o Shimizu, derbi direto pela parte de baixo do campeonato, acabou vencendo por 2x1. A equipe do Shambelmar, mesmo com o jogador a menos, venceu a equipe do Gambolosca pelo placar de 1x0. A equipe do FC Tóquio atropelou o Sapporo pelo placar de 3x0. E o Yokohama FC Marinos, líder do campeonato, mais líder do que nunca, venceu a sensaçãozinha. São Francisco, o Shambelmar, pelo placar de 3x0, foi um placar de 1x0, com o primeiro tempo bem complicada. A equipe do Shambelmar jogando fora de casa, muito bem organizada defensivamente. E no segundo tempo, acabou não conseguindo manter o mesmo ritmo. E aí, a equipe do Marinos não perdoou. Mais um jogo bem interessante, que todo mundo falou muito na última semana, foi esse empate entre Kachima e Cereço, até porque tivemos um belíssimo gol de bike do Everaldo ali. Durante, se não me engano, foi no primeiro tempo, ou no segundo tempo? Acho que foi no segundo tempo. Teve ali um belíssimo gol do Everaldo, com o passe do Suzuki ali. O Suzuki tocou de cabeça para ele ali, ele domina, levanta a bola e dá uma belíssima bicicleta. Esse gol foi até muito importante para o jogo, porque foi o gol que empatou o jogo. E a equipe do Cereço começou muito bem. Teve ali, primeiramente, a ajuda do gol contra do Kimi Itaê, que acabou dando o primeiro gol para a equipe do Cereço. O Arthur empatou aos 45 minutos ainda do primeiro tempo. No segundo tempo, o Yuma Suzuki virou para a equipe do Kachima, 2x1. O Kato fez o gol de empate aos 70 minutos, com uma bela tabela. E o Patrick virou o jogo para a equipe do Cereço logo antes dos 80 minutos. E aí você já imaginava, né? Esse Patrick, no caso, é sempre bom frisar que é o Jean Patrick, né? Não é o Patrick do Gamba Ossaca, né? Esse Jean Patrick. E todo mundo imaginava que, poxa, o Cereço vai conseguir bater de frente com a equipe do Kachima. E aí vem o gol de bike do Everaldo aos 89 minutos de jogo. E uma coisa que acho bem interessante a gente frisar, que talvez seja um assunto que ficou na minha cabeça nos últimos dias, é como as equipes de Oscar precisam urgentemente ir ao mercado e trazer novos goleiros, né? No caso da equipe do Cereço não é muito difícil, né? Você vê aí o goleiro sul-coreano falhar em algumas jogadas. Então, não só falhar, mas também como faltar um pouco de explosão para conseguir ir na bola. Você vê alguns gols que a equipe do Cereço acaba tomando, que acaba ficando meio nítido, né? Que o goleiro Kim Jin-hyun já não está mais no auge do seu físico. O Kim Jin-hyun, que é um jogador que está na equipe do Cereço há muitos anos, se me engano, desde 2009, que ele atua pela equipe japonesa, depois de passar pelo futebol universitário e tudo mais, equipes menores na equipe na liga sul-coreana, e tem essa grande chance da sua vida, né? De defender a equipe do Cereço durante tantos anos, e fez muito bem durante muitos anos, mas já é um goleiro de 35 anos, teve o contrato finalizado na temporada 2021, teve uma nova renovação para a temporada 2022, mas é nítido que a necessidade, né, de talvez ir ao mercado e trazer um novo goleiro, um goleiro mais jovem, com um pouco mais, talvez, de... talvez um pouco menos de experiência, mas um pouco mais de explosão, poderia ter ajudado, e com certeza algum dos gols que o Cereço vem tomando na temporada não aconteceria se fosse um outro goleiro, pelo menos essa é a minha opinião, não sei a de vocês, que podem ser aí torcedores ou simpatizantes da equipe do Cereço Oscar, né? Eu estava dando até uma olhadinha na lista de goleiros, né? A equipe do Cereço ainda tem ainda o Ryusei Haruna, né? O goleiro de 18 anos da base da equipe, né? Tem o Kohei Maki, um goleiro de 23 anos, que tem o seu contrato que vai terminar, no finalzinho da temporada 2022, não sabemos se ele vai continuar, além, né, também, que tem o Kim Jim Rion, né? Que é o goleiro principal dessa equipe, e tem o, né, o Van Landank, né? Que é aquele goleiro vietnamita, né? Que ele é vietnamita e russo também, né? E tem essa dupla nacionalidade. É um goleiro de 28 anos, veio aí como uma ação de marketing, acredito eu, ele tem uma certa experiência, é um goleiro rodado dentro do futebol vietnamita, mas não é um grande nome, e é claramente o goleiro que carrega o número 1, mas ele é banco, né? Obviamente, do Kim Jim Rion. Então, a equipe do Cerezo precisa ir muito para, em busca de um bom goleiro para a próxima temporada, porque realmente, às vezes, acaba faltando. Falei sobre o Cerezo, porque eu vou falar também do goleiro, da equipe do Gamba Oscar, mas isso fica para quando a gente começar a falar um pouco mais da rodada mais atual da J-League, que é a rodada de número 21, né? A da rodada, a da rodada 21, né? Que aconteceu toda no dia 9 e no dia 10 do mês 7, e nós tivemos aí incríveis resultados, e eu vou falar primeiramente, né? Do jogo entre Cerezo, Oscar e Yokohama F. Marino, já que a gente está no assunto, né? Cerezo, Oscar e seus goleiros, o Cerezo começou muito bem, né? Esse jogo, o empate contra o Kashima, por mais que tinha, que poderia ter sido testado com os 3 pontos, mas o empate contra o Kashima nunca vai ser um resultado ruim. E o Cerezo, jogando dentro de casa, veio com toda a moral, né? Para conseguir aí, pelo menos, bater de frente com o líder Yokohama F. Marinos, e isso ele fez muito bem, pelo menos até os 65 minutos de jogo, né? O Cato recebeu ali uma assistência do Edio e abriu pela cara aos 31 minutos, um dos pouquíssimos lances que a zaga do Marinos acabou vacilando ali numa troca de bola extremamente desnecessária ali no campo defensivo. O Edio pegou, tocou para o Cato e saiu livre na cara do gol para fazer a finalização. Durante todo o resto ali do primeiro tempo, ainda a equipe do Cerezo teria mais uma chance com o Cato, que acabou não conseguindo fazer a finalização correta. E a equipe do Marinos, né? Inteligentemente se defendendo, evitando tomar o segundo gol, que poderia dificultar muito o segundo tempo. Na segunda etapa, teve ali algumas mudanças, né? Entrou na Kagawa, entrou o Yumi Ait, e as coisas começam a trabalhar um pouco melhor na parte ofensiva da equipe do Marinos, já que o primeiro tempo ficou um pouco apagado, digamos assim. No entanto, o Taggart, né? Abre o placardão, ampliou o placard para a equipe do Cerezo aos 33 minutos. É ele que recebeu ali do Maikuma e finalizou muito bem, né? E esse 2x0 acabou minando completamente a ideia inicial da equipe do Marinos. No entanto, o Marinos claramente não se abalou, né? Teve ali o Yamanaka que acabou sendo expulso, né? Uma coisa está acontecendo muito na D-League 2022, nessas últimas rodadas, é faltas ali que o Juiz inicialmente dá cartão amarelo e o VAR chama ele e ele volta, cancela cartão amarelo e dá o vermelho direto. E isso aconteceu também nesse jogo, em uma entrada ali muito destrambelhada do Yamanaka que acabou sendo expulso. Com isso, né? A equipe do Cerezo teve que se segurar um pouco mais. Teve o pênalti para a equipe do Marinos aos 24 minutos, convertido ali pelo Léo Ceará, né? E a equipe do Marinos foi toda para frente. A equipe do Cerezo se retrancou, né? Perdeu um defensor, fez ali as mudanças táticas que poderia para poder estar se defendendo um pouco melhor. Lembrando que o Cerezo nesse momento já tinha feito todas as substituições, então realmente não pôde colocar ninguém ali para subir, um defensor a mais para substituir o jogador que acabou perdendo e fez o certo. Fez até isso que o que poderia fazer aqui no Cerezo era tentar se defender. No entanto, a equipe do Marinos se organizou muito bem no ataque, o Iwata conseguiu um belo cruzamento da ponta da área que acabou encontrando o Léo Ceará que cabeceou lindamente para o chão no canto e o Kim Jin Hyeon como eu falei, goleiro experiente, no entanto, caidade pouco avançada não alcançou essa bola e o jogo acabou no placar de 2x2. Com esse resultado e o empate do Kashmir que acabou ficando num 0x0 contra a equipe do Sapporo, a equipe do Marinos amplia ainda mais a sua vantagem que agora chega a 4 pontos do segundo colocado, facilita um pouco mais a vida do líder Marinos, mas claro, tem muita coisa para acontecer. Outro jogo bem interessante para a gente conversar neste podcast é a vitória do Viseu Kobe fora de casa contra o Jubiluata pelo placar de 1x0. Esse jogo, claro, é mais importante pela questão de ser duas equipes que estão na zona de rebaixamento e esse jogo foi um jogo ainda muito aberto. Em nenhum momento o Viseu Kobe foi extremamente mais superior, extremamente mais técnico nem nada. No entanto, claramente, se você colocar os 11 contra 11, 11 contra 11, inevitavelmente a equipe do Viseu Kobe é muito mais técnico e muito mais qualificada do que a equipe do Jubiluata, apesar de você já ver algumas caras mais novas, você já percebe que está tendo um rodízio ainda maior na sua equipe, apesar de depender muito de Mutoh, de Niesta, do Yamaguchi, mas ainda a parte ofensiva do Viseu Kobe ainda tem muitas peças que acabam entrando no segundo tempo, então é uma equipe que roda mais. A equipe do Jubiluata já não tem muitas possibilidades, a equipe depende muito do Germain, depende muito do Omori, do Suzuki, do Endo, então é uma equipe um pouco, digamos que, que a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Infelizmente, o que a gente vem vendo da equipe do Jubiluata na temporada toda de 2022 são realmente resultados muito ruins. Com essa derrota, a equipe do Jubilu já chega à sua terceira derrota consecutiva, ainda conseguiu além dessas treze derrotas consecutivas um empate e uma vitória, mas fora isso é muito, mas muito, muito, muito pouco mesmo. E como que foi esse jogo? Onde que foi o problema da equipe do Jubiluata na minha concepção? O Jubilu já vinha de uma derrota, já vinha de duas derrotas, e vinha com um esquema tático muito peculiar. E nem falo peculiar no sentido de como trabalhar, porque eu jogo com uma linha de quatro, um 4-3-3, que muitas vezes é um 4-5-1, com apenas o German com a camisa 18 extremamente isolado na frente, esperando que o Omori ou o Suzuki venha pelas pontas para estar auxiliando. E a defesa tenta se virar como pode, apesar de ter alguns nomes ali realmente muito desconhecidos pela maioria dos fãs de futebol japonês no geral. No entanto, o grande problema da equipe do Jubilu nessa partida é que ele tentou durante todo o primeiro tempo utilizar uma marcação alta. Então acontecia, a bola chegava nos atacantes, principalmente no Muto, da equipe do Viseu Kobi, e o Ricardo, o Ito, o Yamamoto, o Ogawa, que são ali os quatro defensores da equipe do Jubilu, faziam aquela marcação extremamente alta, eles estavam muito avançados, então eles queriam conter o ataque do Viseu Kobi lá no meio campo, praticamente. E muitas vezes, pela velocidade do jogador e do Viseu Kobi, eles sempre ficavam muito próximos uns dos outros ali. Por que o Jubilu fez isso? Claramente para tentar a famosa linha burra, então a gente vai ficar sempre ali deixando o atacante a um passo de estar na minha frente, de estar nas minhas costas, e quando vier um lançamento, porque isso chama o lançamento, obviamente, o jogador está impedido. E isso, até que funcionou muito bem durante pelo menos ali 20, 25 minutos. Tanto que teve um gol que foi anulado, um lançamento que foi anulado que acabou virando um gol, mas estava realmente impedido. Então a ideia de começar ali com a marcação alta funcionou muito bem. Só que o problema é que foi que o Jubilu manteve essa tática de usar uma marcação muito alta, jogadores sentarem a linha burra, toda hora os jogadores do Viciocube não tinham condições de chegar ao ataque por causa do impedimento, e isso foi durante 50 e tantos minutos de jogo. Só que os jogadores começaram a quê? Começaram a cansar, o Jubilu em nenhum momento conseguiu impor essa pressão de bola em tentativas de algum contra-ataque, quando você vê os números da partida, você percebe que além do Viciocube ficar mais com a bola, 55% contra 45%, as tentativas de chute a gols eram muito mais da equipe do Viciocube, foram 14 tentativas de chute a gol, 2 apenas com realmente os lances perigosos, contra 4 tentativas durante o jogo todo da equipe do Jubilu com algum outro jogador, alguém vem de trás para fazer uma finalização, mas foi basicamente um ataque muito, não vou dizer nem empobrecido, porque o ataque realmente é muito mais simples do que outras equipes de nome, de qualidade técnica, mas o ataque foi muito subjulgado pela ideia técnica que o jogador teve, que vão jogar no contra-ataque, vão entrar para não tomar gol, e lembrando que o Jubilu estava jogando em casa, então a gente imaginava que pelo menos em casa o Jubilu teria uma postura um pouco mais, um pouco mais, pelo menos, ofensiva, de trazer um pouco mais de perigo, mas isso aconteceu. Muito bem, o jogo iria se encaminhar para um 0x0, também nada, nada muito inspirador também o ataque da equipe do Viciocube, mas tentando sempre que possível, no entanto, aos 76 minutos teve ali um pênalti em cima do Mutoh, essa tentativa sempre ali de você deixar o cara na frente, você meio que usar a linha burra, tentar dar um carrinho para tirar a bola, acabou dando errado, pênalti em cima do Mutoh, o Osaku foi lá e converteu, e ainda perto do final do jogo teve ali mais uma tentativa do Mutoh, sempre ele tentando rabiscar, tentando fazer o deep para o padrinho, caiu perto da área, quase pediu, quase foi pênalti, mas acabou não vergonhando nada, e infelizmente o jogo acabou para o Jubiluata sem mais nenhuma outra tentativa, melhor para a equipe do Viciocube, consegue aí a sua terceira vitória consecutiva, desde o nosso último número, não perdeu mais nas últimas três rodadas, e agora já consegue meio que quase que respirar, já está fora da zona do rebaixamento das duas últimas posições, que são as piores, caem direto, nesse momento está em décimo sexto que é o playoff com a equipe da J2, para se manter na segunda e primeira divisão, mas ainda tem muito campeonato, e tem muita equipe que vai estar disputando essa décima sexta rodada, essa décima sexta posição, Gamba, Shonan, Sapporo, que o outro, próprio Viciocube, times, e não dá para descartar também o Júlio Wata, mas este foi a empopeia negativa, infelizmente, para os torcedores do Júlio, que assistiram o jogo neste final de semana. E para finalizar os nossos jogos e destaques aqui, vamos falar da goleada, da goleada no primeiro tempo da equipe do Cossaco Frontale, em cima do cansado Gamba Osska, Gamba Osska, que ficou durante um bom tempo tendo que utilizar o goleiro reserva, o seu goleiro principal, que era o Higatiguchi, acabou ficando muitos meses fora de jogo devido a uma lesão que teve no joelho, e o Higatiguchi também já é um goleiro de 36 anos. Como que foi esse jogo? O jogo foi um massacre. Trago esse jogo para a gente estar discutindo hoje pela importância que foi para a equipe do Frontale voltar a jogar bem, porque o Frontale é talvez a segunda ou terceira equipe que pode disputar esse título em 2022. Acredito que não vai ficar muito diferente, como falamos no último Reino do Maru, os aspirantes a títulos são o Marinos, com uma certa vantagem técnica e um ano muito positivo, o Kashima, que na minha opinião no começo do ano era assim a principal equipe que poderia estar aparecendo do Correndo por Fora e conseguindo esse título, e o atual campeão que é a equipe do Frontale que, claro, com as mudanças, com a equipe já se cansando, com os jogadores indo embora, perde sim um pouco daquela qualidade ofensiva que a gente viu nos últimos anos. No entanto, neste jogo, essa qualidade ofensiva do Frontale ela volta muito, mas muito acertada. tanto que no final do primeiro tempo a equipe quase chegou a quase 76% de pós-de-bola então é muita coisa e essa pressão se tornou gols muito rápidos. Primeiramente, com o passe do Marcinho para o Leandro Damião que finalizou muito bem dentro da área matador como sempre foi o Leandro Damião no Japão 1x0. Aos 7 minutos o Okuno faz uma falta ridícula com o pé alto quase machucando a virilha do jogador expulso igual aconteceu no jogo agora de pouco que eu comentei. O VAR vai lá o juiz dá o amarelo o VAR chama o juiz o juiz revê o lance anula o amarelo e dá o vermelho. Logo em seguida aos 20 minutos o Leandro Damião devolve o passe para o Marcinho que finaliza muito bem e amplia o placar por 2x0 o Marcinho para mim foi um dos maiores destaques desse primeiro tempo da equipe do Frontale sempre ali pela ponta esquerda trazendo muita pressão sempre buscando o dibre sempre buscando o passe curto então realmente o Marcinho foi um diferencial incrível nesse primeiro tempo da equipe do Frontale o Aksaka faz o terceiro gol do Frontale aos 30 minutos o Sasaki faz o cruzamento o Marcinho estava ali perto da grande área ele abre a perna ele faz o corta-luz ali a bola passa por ele e o Aksaka chega chapando matando qualquer chance da defesa do Gamba Oscar e para finalizar em uma bola alçada para a área o Yenaga recebe ela e dá praticamente uma bicicleta meio que um rolê uma puxeta como alguns falam aqui no Brasil e mata o jogo isso aos 36 minutos do primeiro tempo o Gamba não teve a menor chance de esboçar nada durante o primeiro tempo apenas no segundo tempo a equipe do Gamba tentou algumas descidas mas não conseguiu finalizar nenhuma vez para o gol então o jogo acabou 70% de posse de bola para a equipe do Frontale 30% para o Gamba 24 tentativas de chute a gol para a equipe da Kada jogando o Tudor para quase 20 mil pessoas contra 2 tentativas de chute do Gamba e nenhuma dessas finalizações do Gamba foram para gol enquanto o Masaki Gatiguchi teve que defender 9 pelo menos das 9 não porque das 9 4 acabou entrando mas aí teve que fazer algumas defesas porque o buraco poderia ter sido muito mas muito pior a equipe do Gamba que como eu falei também é uma equipe que sofre com essa manutenção meio capiga de goleiro nos últimos anos e Gatiguchi é um goleiro que já está na equipe desde 2014 goleiro muito consagrado dentro da equipe já foi considerado um dos melhores do Japão durante um curto período é um cara muito interessante jogador muito bom muito honesto aquilo que faz mas infelizmente ele é um jogador de 36 anos eu não consegui achar ainda até quando vai o contrato do Masaki Gatiguchi com a equipe do Gamba mas a grande verdade é que o Gamba também precisa se quiser ter uma equipe um pouco melhor independentemente se vai conseguir ou se manter ou não na primeira divisão é uma na verdade diferente do Cerezo que tem várias coisas positivas em várias partes do campo o Gamba precisa de uma renovação quase que geral pouquíssimas coisas salvam desse Gamba e isso já já vem aí de alguns meses para cá mas o Gamba tem o 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 51 anos que está machucado chegou a ter algumas vezes mas machucado não 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 está sendo utilizado e não consegui também achar se existe uma data de regresso dele com essa lesão que ele teve no dedo por isso que ele está fora da equipe tem o Ken Ishikawa que é um outro goleiro que também veio para a equipe do Gamba nos últimos anos mas tem 29 anos então não é mais nenhum garoto e tem o Yui Adachi que é um jovem goleiro da base que tem 17 anos e acredito que pode ser aí talvez um nome a ser visto e além também do 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 um outro jovem não tão jovem assim mas ainda jovem comparado com com os dois primeiros tem 25 anos é um jogador também que não teve muitas chances ainda com a equipe principal e e o Gamba apesar de ter cinco goleiros né um machucado acredito que nenhum deles seja o nome né que o Gamba precise para ter dias melhores né na sua zaga mas lembrando que o goleiro é um dos problemas do Gamba o Gamba tem problemas na zaga problemas no meio campo problemas no ataque é talvez ali o meio campo seja a melhor posição do Gamba ali e temos o Patrick isolado tendo que se virar literalmente né junto com o Leandro Pereira ali a participar e agora vem o Musashi Zou que falamos no Júlio Maru é um jogador que pode dar uma certa qualidade mas também ainda longe de ser o jogador que vai resolver todos os problemas do Gamba Oscar bem esses foram os jogos que eu achei destaque mas vamos falar rapidamente de todos os jogos que aconteceu também nessa rodada 21 o Avisa Fukuoka venceu por 1 a 0 mais uma vitória do Vispinha aí dessa vez contra o Kioto que já caiu bastante de produção na tabela nessa temporada né placar de 1 a 0 a equipe do Hei Sol venceu fora de casa a equipe do Sagantosu pelo placar de 1 a 0 a equipe do Rao Reds venceu por 3 a 0 essa é uma vitória que realmente deve ser aplaudida 3 a 0 em cima do UFC tem um ataque muito bom os Avisa de Hiroshima ficam no empate contra o Seanan Belmario pelo placar de 1 a 1 o Nagoya Grampus perdeu para o Shimizu pelo placar de 2 a 0 o Nagoya que teve um jogador expulso também nessa partida a equipe do Sapporo ficou no empate com a equipe do Kachim 0 a 0 acabei de falar isso agora de pouco e os outros 3 jogos foram esses que nós já conversamos e como fica a classificação geral da J-League neste momento após 21 rodadas lembrando que a gente tem ainda duas equipes que tem um jogo a menos que no caso seria o Frontale que ainda vai enfrentar o Sagantosu um jogo que está atrasado mas o momento é o seguinte a equipe do Magnus é o líder com 44 pontos seguidos da equipe do Kachim que tem 39 e em terceiro a equipe do Frontale que tem 37 em quarto lugar muito bem então o Zafesio Kachim com 34 pontos em quinto a equipe do Kachim com 33 e o Cerezo é o sexto colocado com 32 pontos depois a gente desce lá para baixo e nós temos as seguintes equipes muito próximas a equipe do Kiyoto é o décimo segundo com 24 pontos o Xonão décimo terceiro com 24 pontos também e também com 24 pontos está o décimo quarto colocado que é o Conçador e Sapporo em décimo quinto está a equipe do Gamba Osca com 21 pontos é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento em décimo sexto está a equipe do Biceo Kobe que nesse momento enfrentaria um playoff contra a equipe da J2 para se manter e os dois últimos colocados o Shimizu apesar dessa vitória desse final de semana ainda é o penúltimo colocado e a equipe do Jubilo Iwata é o novo já que a gente não falou não teve no Maru na rodada de 9 e 20 é o novo lanterna da competição com 19 pontos então para vocês verem do décimo segundo colocado até o décimo oitavo a diferença é apenas de 5 pontos então realmente muita coisa pode acontecer e é claro que nesse final de semana também tem um J League para vocês estarem assistindo fiquem de olho muita coisa vai acontecer muita coisa mesmo ainda vai acontecer nas próximas rodadas a J League você não pode piscar meu amigo senão você vai perder porque é muita coisa é muita rodada é muito jogo e para finalizar o nosso grande resumão vamos falar aqui da última rodada rodada número 26 da J2 2022 com os seguintes resultados o Kutsatsu perdeu para o Machida Zelda pelo placar 2x0 o Oita empatou com o Kayama pelo placar 2x2 o Omiya Ardidia empatou com o Verde pelo placar 2x2 o Renofa perdeu o Obrex Negata por 3x1 olha o Obrex aí fiquem de olho no Obrex o Ryukyu empatou com o Vegode Sandaim pelo placar de 1x1 o Monta de Uyamagata perdeu o Rosco Amoto do Elias Faller pelo placar de 1x0 o Jeff perdeu para o Totyg pelo placar de 1x0 a equipe do Kofu venceu o Blob de Zakita pelo placar de 3x1 o Mithu Holyhawk empatou com o Tsuengi Kanazawa pelo placar de 1x1 o Tokushima Worts empatou com a equipe do VKMFC por 1x1 e o Vivari Nagasaki empatou em 2x2 com a equipe do Glura Morioka e após essas 26 rodadas a J2 está com a seguinte classificação o líder o Abrex Negata 51 pontos seguido do Yokohama FC também com 51 pontos o terceiro colocado é o Vegode Sandaim com 48 o quarto colocado é o Fagano Okayama com 40 pontos o quinto é o Vivari Nagasaki com 40 pontos e o Matidas Elva já aparece já em sexto colocado com 39 pontos lembrando que o primeiro e o segundo colocado os passos sobem direto para a primeira divisão o terceiro quarto quinto e sexto disputam um playoff entre eles e aí a equipe acaba se sobrevivendo a esse grande Battle Royale da segunda divisão enfrenta o décimo sexto colocado da J1 e se vencer sobem para a primeira divisão e o décimo sexto colocado da primeira divisão cai para a J2 o Ross como outro aparece em sétimo com apenas um ponto de diferença para o sexto que é o Matidas Elva com 38 o oito aparece em o oitavo com 37 pontos mesma numeração do Jeff que está em nono o décimo é a equipe do verde com 36 e depois descendo lá para baixo nós temos as seguintes equipes tentando fugir no rebaixamento em décimo nono o Gula Murioka com 27 pontos em vigésimo aparece a equipe do Kusatsu com 23 pontos em vigésimo primeiro a equipe do Omiya Ardija tem 23 pontos a mesma numeração do Kusatsu e o último colocado do Ryukyu tem apenas 19 a diferença já é um pouquinho grande do último colocado são a diferença de oito pontos do Ryukyu para a equipe do do Ryukyu que é o décimo do décimo nono mas a luta de Ryukyu e o Miya é com o Kusatsu que tem 23 até o Miya tem a mesma pontuação do Kusatsu então realmente essa última vaga talvez seja que a gente vai ter um pouco mais de embates o Ryukyu precisa manter essa regularidade com pontuação consegue uma vitória e um empate nas últimas duas rodadas diferente do Miya que perdeu e empatou e o Kusatsu só vem perdendo há muito tempo então se Ryukyu quer sair dessa situação e não ser rebaixado tem que começar a abrir o olho agora porque depois pode ficar muito difícil em questão de pontuação retirar essa diferença de pontuação realmente é muito complicado e vocês sabem muito bem disso e na J3 nós também tivemos mais algumas rodadas a rodada número 16 aconteceu nesse último final de semana a gente teve os seguintes resultados o Hirimi venceu o Tekevara e o Miyazaki pelo placar de 2x0 a equipe do Gifu perdeu em casa para a equipe do Iwaka FC por 2x1 o parceiro Nagano empatou com o Mbabari o Kaguchi Myonatios venceu o Fukuchi Myonatios pelo placar de 2x1 o Gainari do Futuri perdeu para o Kitakyushu pelo placar de 2x1 o Sagamihara jogando em casa perdeu para o Fujieda pelo placar de 1x0 o Matsumoto Yamaha venceu o Kataya Toyama pelo placar de 1x0 o Yoko Raminya venceu finalmente o Vanhari Hotinori dessa vez pelo placar de 3x1 e o Azuclaro venceu o Kamatamare Sanuki pelo placar de 1x0 a classificação depois de 16 rodadas da terceira divisão fica o seguinte o líder ainda é o Kaguchi com 35 pontos seguido do Iwaka FC com 34 pontos o estreante Iwaka FC lutando no topo da tabela o terceiro é o Matsumoto Yamaha também com 34 pontos o Fujieda aparece em quarto com 29 seguido do Kataya Toyama também tem 29 um pouquinho mais para baixo que ele o Imabari tem 25 pontos a mesma numeração do sétimo colocado que o Erime descendo lá para baixo nas últimas colocações lembrando mais uma vez que a gente sempre tem que lembrar não temos ainda rebaixamento na terceira divisão mas se tivesse os últimos 4 colocados é o seguinte o Sagamihara está em 15º e tem 14 pontos o Vanhari Rattinori tem 13 pontos e está em 16º e no 17º está o Gainari Totori com 12 pontos e o último colocado apesar desta vindorosa vitória que muito tempo não acontecia e o Klaminha continua em último com 8 pontos lembrando vocês que neste final de semana também já temos E-League a rodada acontece toda grande parte dela no sábado com apenas dois jogos domingos e nós temos praticamente todos os jogos os horários das 6 6 e meia e 7 horas da manhã se eu pudesse dar uma tira para vocês ficaria muito de olho no jogo entre Kashima Antris e Viseokoube é um jogo muito importante tem o jogo do Lier também jogando fora de casa contra o Sagam Tosu tem um jogo bem interessante também entrando na Goiagrampus em casa vai enfrentar a equipe do Kazaki Frontale e temos o Derby de Osaka olha aí muito pertinente a gente fala bastante hoje das duas equipes de Osaka e temos aí as equipes que têm muita dificuldade em não tomar gols que é Gamba e Cereço então esses são apenas alguns jogos e também temos Sagan Tosu Kyo Tosanga e Sanfisuroshima também quem sabe o Sanfisuroshima volte a vencer e volte a conseguir alguns pontinhos e pressionar ainda mais a parte de cima da tabela muito obrigado por nos ouvir até aqui nos vemos no próximo Renan Maru tamo junto um forte abraço uma excelente semana e até mais Tchau 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 Tchau